Queridos amigos e irmãos, Neste tempo de outubro, tempo mariano, continuamos contemplando o mistério do amor de Deus revelado em Maria. Maria, levando no seu ventre Jesus, o evangelizador por excelência, encontrou Isabel e exultou de alegria no Espírito Santo, cantando o Magnificat. Jesus, quando viu o bom êxito da missão dos seus discípulos, e consequente expressou a sua alegria, ele exultou no Espírito Santo e dirigiu-se ao seu Pai em oração. Tanto é Maria como Jesus trata-se de uma alegria pela salvação que acontece, que está acontecendo, porque o amor com que o Pai ama o Filho chega até nós, pela obra do Espírito Santo, envolve-nos e faz-nos entrar na vida trinitária. O Pai é a fonte da alegria, o Filho é a sua manifestação e o Espírito Santo o animador. Imediatamente depois de ter louvado o Pai, Jesus convida-nos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso Espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A alegria do Evangelho enche o coração, diz o Papa, e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Dita o encontro com Jesus, a Virgem Maria teve uma experiência totalmente singular e tornou-se causa da nossa alegria. Os discípulos, por sua vez, receberam a chamada para estar com Jesus e serem enviados por Ele a evangelizar. E feito isso, sentem-se repletos de alegria. Por que não entramos também nós nesta torrente de alegria? O grande risco do mundo atual, diz o Papa, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Por isso, a humanidade tem grande necessidade de descedentar-se na salvação trazida por Cristo. Os discípulos são aqueles que se deixam conquistar mais e mais pelo amor de Jesus e marcar pelo fogo da paixão pelo reino de Deus, para serem portadores da alegria do Evangelho. Todos os discípulos do Senhor são chamados a alimentar a alegria da evangelização. E nós, bispos, como primeiros responsáveis do anúncio, temos o dever de incentivar a unidade da Igreja à volta do compromisso missionário, tendo em conta que a alegria de comunicar Jesus Cristo se exprime tanto na preocupação de anunciá-lo nos lugares mais remotos, como na saída constante para as periferias do nosso próprio território, onde há mais gente pobre à nossa espera. Em muitas regiões, diz o Papa, escasseia nas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Com frequência, isso é consequência da falta de um fervor apostólico contagioso nas comunidades, o que faz com que as mesmas sejam pobres de entusiasmo e não suscitem fascínio. A alegria do Evangelho brota do encontro com Cristo e da partilha com os pobres. Por isso, o Papa encoraja as comunidades paroquiais, os movimentos, os grupos, a viverem numa intensa vida fraterna, fundada no amor a Jesus, atenta às necessidades dos mais carecidos, onde há alegria, fervor, ânsia de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas, vocações laicais à missão. Na realidade, o Papa diz que aumentou a consciência da identidade e missão dos fiéis leigos na Igreja, bem como a noção de que eles são chamados a assumir um papel cada vez mais relevante na difusão do Evangelho. Por isso, é importante uma adequada formação deles, tendo em vista uma ação apostólica eficaz. Como São Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Por isso que o Dia Mundial das Missões, que celebramos no próximo domingo, é um momento propício também para reavivar o desejo e o dever moral de participar jubilosamente na missão adjentes. A contribuição monetária pessoal é sinal de uma oblação de si mesmo, primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos, para que a própria oferta material se torne instrumento de evangelização de uma humanidade edificada no amor. O Papa, que na exortação apostólica Evangelical, Deus nos dizia, não nos deixemos roubar a alegria da evangelização, continua a nos convidar a mergulhar na alegria do Evangelho, a alimentar no amor, um amor capaz de iluminar a nossa vocação e missão. Exorta-nos a recordar, numa espécie de peregrinação no interior, aquele primeiro amor com que o Senhor Jesus Cristo incendiou o coração de cada um. recordá-lo, não por um sentimento de saudade, mas para perseverar na alegria. O discípulo do Senhor persevera na alegria, quando está com ele, quando faz a sua vontade, quando partilha a fé, a esperança e a caridade evangélica. A Maria, modelo de uma evangelização humilde e jubilosa, elevemos a nossa oração para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos e possibilite o nascimento de um mundo novo. Virgem e Mãe Maria, Alcançai-nos um novo ardor de ressuscitados para elevar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem de Nazaré, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o Reino. A estrela da nova evangelização nos ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e em nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Com a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.